Calma Só quem tá sofrendo joga a mão em cima e diz aí Ah, agora como eu fico nessa casa Com sorriso ou sorrudo Cê vem aqui e me acostuma errado Colo os meus pedaços pra quebrar de novo 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 Cê vem aqui e me acostuma errado Colo os meus pedaços pra quebrar de novo Pra quebrar de novo Pra quebrar de novo Pra quebrar de novo Calma, deixa eu respirar um pouco Nós somos Nós somos um pouco E olha a gente nessa cama de novo O que cê sente com a semente na minha cara Pra ter uma hora de tomar suado Eu desejo a cada visita Cê não gosta de mim Cê gosta é da conquista Agora como eu fico nessa casa Com um sorriso Cê nem aqui me acostuma errado Pra quebrar de novo Eu desejo a cada visita Pra ter uma hora de tomar suado Pra ter um gostoso Agora como eu fico nessa casa Alô, xaropinho, cê nem Cê vem aqui me acostuma errado Qual o mesmo pedaço pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar um pouco Vem ser o gostoso Calma, deixa eu respirar um pouco Martins Cideas O estourado dos paredões Eu tenho raiva de você Porque cê beija bem Na cama cê tem o poder De tirar minha paz Mas dessa vez prometo que é pra sempre Você não vai entrar na minha mente Esse meu não Joga a mão em cima Joga a mão em cima e canta aí Olha eu beijando, olha eu beijando Olha eu tirando a roupa do nunca mais Eu juro que eu não vou mais Atrás Olha o que? Olha eu correndo pra casa do nunca mais Olha eu me acabando na cama do nunca mais Nossa senhora da glória Isso é o carnaval Mas o inverno não vai ter Eu tenho raiva de você Porque cê beija bem demais Na cama cê tem o poder De tirar minha paz Mas dessa vez prometo que é pra sempre Você não vai entrar na minha mente Esse meu não Joga a mão em cima Eu quero ouvir a louça egipte diz Eu juro que eu não volto Olha eu beijando, olha eu beijando Olha eu tirando a roupa do nunca mais Eu juro que eu não vou mais Atrás Olha eu correndo Olha eu correndo pra casa do nunca mais Olha eu me acabando Na cama do nunca mais Eu juro que eu não volto Nunca mais Olha eu beijando Na boca do nunca mais Olha eu tirando a roupa do nunca mais Eu juro que eu não vou mais Atrás Olha eu correndo pra casa do nunca mais Olha eu me acabando Já não vi o CD 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 Chama, 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 chama na pressa Me chamar em verdade Valor em valor A Centrale tem o melhor SSD para o seu computador E o melhor carregador de celular para o seu carro Não é isso aí, Tapia? Isso aí, galeguinho São vários padrutos Como cartão de memória e pedrajo Bom, 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 Master Drag é muito bom O melhor do Brasil Maripé, Maripé, Maripé Israel e Rococo Alô, Bugiro Camaco Essa daqui tá no repertório, não vou dar mais Terminou, espalhou pra todo mundo Encheu a boca pra dizer que me perdeu E que seu beijo vai virar assunto Mais um assunto fui eu Aparecendo de maldadas com outra outra Jogando na tua cara que sei Tu errou, eu sei Até parou de conversar Fechou a cara e não parava de me olhar Eu pedi o olho dessa volta por cima Vindo lá na rocha, assistindo a minha Porque, claro, você me viu Sua noite acabou Passar vergonha ao vivo é fogo pra passar a dor Porque, claro, você me viu E o que? E pra mim a sorte Calma o que late não morde Calma o que late não morde Oh, Israel e o amor, amor Balança, balança, balança Calma o que late não morde Mais um assunto fui eu Aparecendo de maldadas com outra outra Jogando na rocha, o que late não morde E o que late não morde Eu pedi o que late não morde Porque, claro, você me viu Eu pedi o que late não morde E pra mim a sorte Calma o que late não morde Calma o que late não morde Martinho Cidês, o estourado dos paredões Sucesso novo na Mari Com MC Daniel e MC Seu público Em tudo 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 Chama não quiser, amor Amor, por que tu não Atende o celular Tem dó Do tubarão Mozão Vamos voltar E por você Tô lá Com as penaltadas É bloco Nas bandidas Nas pedidas Descarada Por você Joga a mão E se me diz aí o que Cê é puto Tira o pé do chão Vai, 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 vai Cê é puto Cê é puto Só vou voltar O tubarão Vai te pegar O tubarão Vai te pegar Descarna Na sua cama Churichão Vai bagunçar O palcão Vai te pegar O palcão Vai te pegar O palcão Vai te pegar O tubarão Vai te pegar Isso é mal Ali Pernandes O tubarão Alô Carnaval Amor, por que tu não atende o celular? Tem um novo tubarão, Jonas Lira, meu parceiro Por você, eu tô lá fora nas pernoitadas É bloco e nas plantas, é nas cretinas, descarada Por você, eu tô lá fora nas pernoitadas Só quem tá feliz, joga a mão, joga a mão e se me diz Tira o pé do chão aí, pô, cê é puto, cê é puto Tubarão vai te pegar, tubarão vai te pegar Arruma tua cama, tudo que não vai bagunçar O falcão vai te pegar, o falcão vai te pegar Arruma tua cama, tudo que não vai bagunçar Tubarão vai te pegar, tubarão vai te pegar Arruma tua cama, tudo que não vai bagunçar O falcão vai te pegar, o falcão vai te pegar Em nome de folha e treta ele, neto Tubarão vai te pegar, isso é Mari Fernandes Isso é Mari Fernandes Tá preocupado com o que eu vou falar Quando alguém perguntar o motivo da gente largar Eu vou falar a verdade Se isso te incomoda Pensar se antes de ter feito o que chamar de eu Eu chamo de escolha Ou quer me convencer que alguém colocou uma arma na sua cabeça E falou, beija minha boca Já que cê não quer sair com a mão da história Então fala aí que a culpa é nossa De ser ter traído, de ser ter mentido De ser ser um bosta Que a culpa é nossa De ser ter traído, de ser ter mentido De ser ser um bosta Já que cê não quer sair com a mão da história Então mente aí que a culpa é nossa Maiara e Maraíza Isso é Mari Fernandes pra lascar o coração Ele te cedece Pensar se antes de ter feito o que chamar de eu Eu chamo de escolha Ou quer me convencer que alguém colocou uma arma na sua cabeça E falou, beija minha boca Já que cê não quer sair com a mão da história Então fala aí que a culpa é nossa De ser ter traído, de ser ter mentido De ser ser um bosta Que a culpa é nossa De ser ter traído, de ser ter mentido De ser ser um bosta Já que cê não quer sair com a mão da história Então mente aí que a culpa é nossa Julhesterno, pode até colocar a culpa em mim Mas você sabe que não foi culpa minha Não faltou amor Não faltou carinho Não faltou nada Isso é Mari Fernandes Ei, sem achar certo o que cê tá fazendo Trocando amor pra viver momentos Será que você não tá enxergando Que ultimamente só tá vacilando Bem que eu podia agora tá na rua Beijando bocas e ficando no ar Mas o problema é que eu penso na gente Enquanto você tá seguindo em frente Cuidado, vai amor que eu te supero Cuidado, vai amor que eu te esqueço Eu sei que eu tenho vários defeitos Mas será que você tá pronto pra me ver com outro sujeito Cuidado, vai amor que eu te supero Cuidado, vai amor que eu te esqueço Eu sei que eu tenho vários defeitos Mas será que você tá pronto pra me ver com outro sujeito É, tem gravações Alô, tudo que cê fez Olha, essa aqui é pra você Pra machucar o coração Ei, sem achar certo o que cê tá fazendo Trocando amor pra viver momentos Será que você não tá enxergando Que ultimamente só tá vacilando Bem que eu podia agora tá na rua Beijando bocas e ficando no ar Mas o problema é que eu penso na gente Enquanto você tá seguindo em frente Cuidado, vai amor que eu te supero Cuidado, vai amor que eu te esqueço Eu sei que eu tenho vários defeitos Mas será que você tá pronto pra me ver com outro sujeito Cuidado, vai amor que eu te supero Cuidado, vai amor que eu te esqueço Eu sei que eu tenho vários defeitos Mas será que você tá pronto pra me ver com outro sujeito Inscreva-se no canal Martins Cidês Ah, 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 ah Isso é Mari Fernandes Pra que tu fode de mim? Pra que tu tenta esquecer Se vai ser sempre assim Bebida, balada, eu sou o fim do rolê Tu brota aqui toda sagaz Toda fogosa a gente faz Te dou o love que tá bom É gostosinho, sapadinho a gente vai até de manhã Ah, 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 ah Love gostosinho, sapadinho vai até de manhã Ah, 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 ah Tu pedindo bota e eu batando vai até de manhã Ah, 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 ah Love gostosinho, sapadinho vai até de manhã Ah, 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 ah Tu pedindo bota e eu batando vai até de manhã É o Baby Holanda Alô, Cláudia Show Balança, 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 bebê Alô, Pira Alô, Anderson Duarte Vagim, Elite, cê desce Pra que tu foge de mim? Pra que tu tenta esquecer? Se vai ser sempre assim Bebida, balada, eu sou o fim do rolê Tu brota aqui toda sagaz Toda fogosa a gente faz Te dou o love que tu é fã É gostosinho, é sapadinho a gente vai até de manhã Ah, 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 ah Love gostosinho, sapadinho vai até de manhã Ah, 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 ah Tu pedindo bota e eu batando vai até de manhã Ah, 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 ah Love gostosinho, sapadinho vai até de manhã Ah, 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 ah Tu pedindo bota e eu batando vai até de manhã Isso é Mari Fernandes Balança, vai bebê Repertório novo da Mari É o hit do menor Oh, oh, oh Alô, Pedro Feitosa Isso é Mari Fernandes, hein Repertório novo Essa é a boa, baguim Ei, ei, ei Tão vem jogando gostosinho pra mim Já faz um tempo que eu tô aqui Já me falou que tu me quer também Não vai ter ninguém pra nos atrapalhar Eu tô solteira e tu também tá Então chega logo pra gente se amar Eu quero ouvir Hoje a cama vai tremer Oh, oh, oh A gente vai fazer Oh, oh, oh Só eu e você A das loucurinhas pra te enlouquecer Hoje a cama vai tremer Oh, oh, oh A gente vai fazer Oh, oh, oh Só eu e você A das loucurinhas pra te dar prazer Assim, ó Tão vem sentando Vem jogando Tão vem sentando Vem jogando Tão vem sentando Vem jogando Oh, 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 oh Sucesso do meu primo Matheus Fernandes Primo na brincadeira Chame BF Balança, balança, balança Vai, bebê Vem Tão vem jogando Gostosinho pra mim Já faz um tempo que eu tô afim Já me falou que tu me quer também Não Vai ter ninguém pra nos atrapalhar Eu tô solteira e o Lucas Braga Lucas Braga não dá Então chega logo pra gente se amar Por quê? Hoje a cama vai tremer Oh, oh, oh A gente vai fazer Oh, oh Só eu e você A das loucurinhas pra te enlouquecer Hoje a cama vai tremer Oh, oh, oh A gente vai fazer Oh, oh, oh Só eu e você A das loucurinhas pra te dar prazer Chama, vai Tão vem jogando Vem sentando Tão vem jogando Vem sentando Vem, vem jogando Vem sentando Vem sentando Calma, amor Vai! Tão vem jogando Vem sentando Vem jogando Vem sentando Isso é Mari Fernandes Ano Daniel Duarte Repertório novo Mari Fernandes Não aguento mais Não aguento mais Olha pra essa cama Não aguento mais Durma sozinha nela Ela tá semi nova Tô anunciando nas redes sociais Tá no vídeo e no estádio do Insta Vai pagar que ainda mais Não tem defeito nenhum nessa cama É que depois que ele foi embora Dessa desgrama Não serve mais pra mim Quer fazer negócio comigo na cama Quer fazer negócio comigo na cama Me chamar no bebê Se quiser fazer negócio comigo na cama, bebê Quer fazer negócio comigo na cama Quer fazer negócio comigo na cama Me chamar no bebê Se quiser fazer negócio na cama, comer e beber Elite CDs Alô, doutor Estefani Alô, Jorge Minha amiga Priscila Senna Essa aqui é nossa, hein Não aguento mais Olha pra essa cama Não aguento mais Dois sozinha nela Ela tá semi nova Tô anunciando nas redes sociais Tá no vídeo e no estádio do Insta Vai pegar que ainda mais Não tem defeito nenhum nessa cama É que depois que ele foi embora Dessa desgrama Não serve mais pra mim Quer fazer negócio comigo na cama Quer fazer negócio comigo na cama Me chamar no bebê Se quiser fazer negócio comigo na cama Quer fazer negócio comigo na cama Quer fazer negócio comigo na cama Me chamar no bebê Se quiser fazer negócio comigo na cama, bebê Quer fazer negócio na cama com a Mari, bebê Elite CTs Alô, Carlos Aristides Vai ver Chama Se eu fosse você Tentaria entender O porquê dessa distância Que surgiu entre eu e você Se eu fosse você Não seria assim Do jeito que foi pra mim Eu teria escutado E não te magoado, enfim Eu cuidaria de mim Se eu fosse você Eu nunca ia me perder Não vacilaria tanto Não seria como você Se eu fosse você Eu nunca ia me perder Eu nunca me enganaria Eu juro que cuidaria Seria mais homem que você Isso é Mari Fernandes Vai que ele te cede Se eu fosse você Tentaria entender O porquê dessa distância Que surgiu entre eu e você Se eu fosse você Se eu fosse você Não seria assim Do jeito que foi pra mim Do jeito que foi pra mim Eu teria escutado E não te magoado, enfim Eu cuidaria de mim Eu cuidaria de mim Se eu fosse você Eu nunca ia te perder Não vacilaria tanto Não seria como você Se eu fosse você Se eu fosse você Eu nunca ia me perder Nunca me enganaria Eu juro que cuidaria Seria mais homem que você Alô, Raíssa Acertou, viu, Raíssa Beijo, tá lá Martins Cidês O estourado dos paredões Mário Fernandes Alô, Vaguinha de Cidês Avisa que eu passei na frente de novo, hein Eu te avisei que ia ser uma vez Tu prometeu não se apaixonar Olha que tá pedindo o replay Tu se afogou no chá Uma hora dessa tá ligando, procurando Doidinho pra quebrar sua promessa Não tem juramento do dedinho que resista A uma sentada dessa Eu te avisei Pra não brincar Escuta, escuta Eu quero ver tu me esquecer depois do chá que eu te dei Ai, papai, eu m'acertei Foi um tal de vucu-vucu Tá maluco, quer replay Ai, papai, eu m'acertei Eu quero ver tu me esquecer depois do chá que eu te dei Ai, papai, eu m'acertei E foi um tal de vucu-vucu Tá maluco, quer replay Ai, papai, eu m'acertei Alô, elite, cedês Alô, Júlio, sintonia Alô, Camila e Viana Balança, balança, vai Ganha um acendor Olha o seu ingresso agora Eu te avisei que ia ser uma vez Tu prometeu não se apaixonar E olha quem tá pedindo o replay Tu se afogou no chá Uma hora dessa tá ligando, procurando Doidinho pra quebrar sua promessa Não tem juramento, tu pediu que resista A uma sentada dessa Eu te avisei pra não brincar Eu quero ver tu me esquecer depois do chá que eu te dei Ai, papai, eu m'acertei Foi um tal de vucu-vucu Tá maluco, quer replay Ai, papai, eu m'acertei Eu quero ver tu me esquecer depois do chá que eu te dei Ai, papai, eu m'acertei Foi um tal de vucu-vucu Tá maluco, quer replay Ai, papai, eu m'acertei Uma sentada Alô, palco da música Alô, replay musicais Balança, 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 baby Essa daqui vai pro Lucas Braga Alô, Pedro Feitosa Repertório novo pra lascar o coração Um dia você vai ligar Um dia vai me procurar Um dia você vai saber Vai entender Te amar mais do que eu Ninguém te amou Um dia vou te esquecer Um dia alguém vai perceber Que o amor que você dispensou Não deu valor Um dia você vai se arrepender Sai da minha vida agora de uma vez Vai, desaparece Nunca mais quero te ver Tente entender Dessa vez é pra valer Vai, segue seu caminho Vai, me deixa aqui sozinha Vai, mas não esqueça que um dia eu te amei Como ninguém te amou Só que você não deu valor Um dia você vai ligar Chorando vai me procurar Chorando vai me procurar aqui Pedindo pra botar Alô, Tadeira, Pix, Pet Alô, Pira Chora, Luquezeiro, Bebê Alô, Vitinho, meu assessor Um dia você vai ligar Um dia vai me procurar Um dia você vai saber Vai entender Que ama mais do que eu Ninguém te amou Um dia eu vou te esquecer Um dia alguém vai perceber Que o amor que você dispensou Não deu valor Um dia você vai se arrepender Sai da minha vida agora de uma vez Vai, desaparece Eu nunca mais quero te ver Tente entender Que dessa vez é pra valer Vai, segue seu caminho Vai, me deixa aqui sozinha Vai, mas não esqueça que um dia eu te amei Como ninguém te amou Só que você não deu valor Um dia você vai ligar Chorando vai me procurar Aqui pedindo pra botar Um dia você ainda vai me procurar, viu? E quando você me procurar Já vai ser tarde demais Chame ele de CD Tentei fazer valer a pena Passei por cima dos problemas Achei que eu era o bastante Mas não fui pra você Tentei ser um cara perfeito Eu fiz as coisas do seu jeito Queria ser mais importante Mas não fui pra você Até que durou Me diz o porquê Perdeu tanto tempo aqui Te faço um favor Melhor eu sumir Eu fui mais um nas suas mãos Não sei se por carência ou falta de opção Só sei que eu senti amor Que pena só eu senti amor O que eu faço com os planos dos próximos anos Eu juro que eu não sei Só sei que eu senti amor Que pena só eu senti amor Alô, doutor Cedês Alô, ETL e gravações Elite Cedês Tentei ser um cara perfeito Eu fiz as coisas do seu jeito Queria ser mais importante Mas não fui pra você Até que durou Me diz o porquê Perdeu tanto tempo aqui Te faço um favor Melhor eu sumir Eu fui mais um nas suas mãos Não sei se por carência ou falta de opção Só sei que eu senti amor Que pena só eu senti amor O que eu faço com os planos dos próximos anos Eu juro que eu não sei Só sei que eu senti amor Que pena só eu senti amor Eu fui mais um nas suas mãos Não sei, não sei se por carência ou falta de opção Só sei que eu senti amor Que pena só eu senti amor Que pena só eu senti amor O que eu faço com os planos dos próximos anos Eu juro que eu sou com os planos dos próximos anos Essa daqui é o que eu sou com os planos dos próximos anos Eu não me lembro Eu não amo nos próximos anos Eu não sei se por carência ou falta de opção Se eu subo nesse pato aqui Foi Deus quem me criou assim Os aulas fortes vêm ao meu ponto É que eu te amo e nem te conto Não, não posso ser seu santo Sou pato ou hipótese Sou esse cano ou nômade Desculpa esse meu jeito soberano Mas hoje é por você que eu canto É por você que eu canto Sei que cê nem quer também Marida leioa gostosa Posso te ligar, meu bem O que é que cê tá fazendo agora? Tão lindo, tão louco, meu grande amigo Depois de você os outros são outros Você tá fudido do amor Fazer amor, cantar Sertaneja antigo mim Beijar na boca, amor Pode ser até que você não me dê moral Até me ver no espaço pela banca de jornal Tchururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururur Alô, doutora Stephanie, alô, Jorge Chama no piseiro, ei Doutora Amanda Entendi, era de novo, sei que cê me quer também Mas é ao vivo, ao vivo, só presta assim Deixa assim mesmo, vai Mari Fernandes Se sair por essa porta, você pode anotar Sozinha, você me deixa sozinha, não vou ficar Se sair por essa porta, você pode anotar Sozinha, você me deixa sozinha, não vou ficar Eu vou pro rolê, bota pra Dora Lá eu vou beber, Mari vai cantar Vários bebezinhos pra poder me consolar Vários bebezinhos pra poder me consolar Bebe, bebe já, bebe, bebe já Vários bebezinhos pra poder me consolar Vários bebezinhos pra poder me consolar Vários bebezinhos pra poder Cê sabe que eu não vou dormir carente Eu, porra, alguém vai ter que apagar Daqui pra trás, agora é só pra frente Mas o M é te superar Vários bebezinhos pra poder me consolar Vários bebezinhos pra poder me consolar Bebe, bebe já, bebe, bebe já Vários bebezinhos pra poder me consolar Vários bebezinhos pra poder me consolar Xandiavinha Alô, Pedro, Feitosa Balança, balança Empurra, vai Fugir o cavaco Se sai por essa porta Você pode anotar Sozinha cê me deixa Sozinha não vou ficar Se sai por essa porta Você pode anotar Sozinho tu deixa o Luca Sozinho não vai ficar Eu vou pro rolê Bota pra Dora Lá eu vou beber O Lucas Braga tá lá Vários bebezinhos pra poder me consolar Vários bebezinhos pra poder me consolar Bebe, bebe já, bebe, bebe já Vários bebezinhos pra poder me consolar Bebe, bebe já, bebe, bebe já Vários bebezinhos pra poder Cê sabe que eu não vou dormir carente Meu porra, alguém vai ter que apagar Daqui pra trás agora é só pra frente Vai doer me medo e supera Vários bebezinhos pra poder me consolar Vários bebezinhos pra poder me consolar Bebe, bebe já, bebe, bebe já Vários bebezinhos pra poder me consolar Bebe, bebe, bebe já, bebe, bebe já Vários bebezinhos pra poder É sucesso da Mari do Xangavião Elite, Elite, Cedês bota pressão Martins Cedês, o explorado dos paredões Isso é Mari Fernandes Eu tenho raiva de você Porque cê beija bem demais Na cama cê tem o poder De tirar minha paz Mas dessa vez prometo que é pra sempre Você não vai entrar na minha mente Esse meu não agora é vitalício Mas é sempre isso Juro que eu não falto nunca mais Olha eu beijando na boca do nunca mais Olha eu tirando a roupa do nunca mais Juro que eu não vou mais atrás Olha eu correndo pra casa do nunca mais Olha eu me acabando na cama do nunca mais Alô Pedro Feitosa Eu tenho raiva de você Porque cê beija bem demais Na cama cê tem o poder De tirar minha paz Mas dessa vez prometo que é pra sempre Você não vai entrar na minha mente Esse meu não agora é vitalício Mas é sempre isso Juro que eu não falto nunca mais Olha eu beijando a boca do nunca mais Olha eu tirando a roupa do nunca mais Juro que eu não vou mais atrás Olha eu correndo pra casa do nunca mais Olha eu me acabando na cama do nunca mais Juro que eu não vou mais Juro que eu não vou mais atrás Olha eu correndo pra casa do nunca mais Olha eu me acabando na cama do nunca mais Olha eu te amo mais Você não é bebê Toda vida eu falo que não vou Mas eu sempre vou Ai bebê Mari Fernandes pra lascar o coração Alô palco da música Isso é Mari Fernandes Oi, quem tá falando é a saudade Foi mal te incomodar tão tarde Mas hoje não deu pra aguentar Eu tentei fingir esquecimento Mas apanhei do sentimento E resolvi te procurar Pra dizer que você tá fazendo falta O meu coração tá doendo Tá um vazio da porra aqui dentro Eu queria não ligar, ignorar você Eu queria gritar, te odeio, mas eu grito volta Isso me revolta Eu queria não ligar, ignorar você Eu queria gritar, te odeio, mas eu grito volta Isso me revolta Isso me revolta Isso é Mari Fernandes Oi, quem tá falando é a saudade Foi mal te incomodar tão tarde Mas hoje não deu pra aguentar Eu tentei fingir esquecimento Mas apanhei do sentimento E resolvi te procurar Pra dizer que você tá fazendo falta O meu coração tá doendo Tá um vazio da porra aqui dentro Eu queria não ligar, ignorar você Eu queria gritar, te odeio, mas eu grito volta Isso me revolta Isso me revolta Eu queria não ligar, ignorar você Eu queria gritar, te odeio, mas eu grito volta Isso me revolta Eu queria não ligar, ignorar você Eu queria gritar, te odeio, mas eu grito volta Isso me revolta Isso me revolta Isso me revolta Eu queria não ligar, ignorar você Eu queria gritar, te odeio, mas eu grito volta Isso me revolta Isso me revolta Isso me revolta É pra lascar o coração Cada ausência Um espaço Cada briga Um gatilho Lento o dedo Apontado Um casal de inimigos O que tinha clima Agora é mó climão Hoje é mais tensão Do que tesão Quando saio Eu te amo É por obrigação Eu tô terminando Mesmo que faça falta Me viro pra esquecer Mas de hoje não faça Anel, sapato e amor Se aperta demais Tá na pessoa errada Tá na pessoa errada Tá na pessoa errada Alô, Lucas Braga Alô, clipes, vídeo Alô, vídeos musicais Um beijo da Mari Cada ausência Cada ausência Um espaço Cada briga Um gatilho Muito dedo Apontado Pra um casal De inimigos O que tinha clima Agora é mó climão Hoje é mais tensão Do que tesão Quando saio Eu te amo É por obrigação Eu tô terminando Mesmo que faça falta Me viro pra esquecer Mas de hoje não faça Anel, sapato e amor Se aperta demais Tá na pessoa errada Eu tô terminando Mesmo que faça falta Me viro pra esquecer Mas de hoje não faça Anel, sapato e amor Se aperta demais Tá na pessoa errada Eu tô terminando, mesmo que faça falta Me viro pra esquecer, mas de hoje não passa Ana é sapato e amor se afeta demais Tá na pessoa errada, tá na pessoa errada Oh, Pedro Feitosa Alô, Paulina Siga no Instagram, arroba Matins CDs O que todos querem é só separar nós dois Você é o que eu quero e vou continuar te amando Eu não tô nem aí pro que os outros vão dizer O que a gente sente ninguém tem nada a ver Todos ficam falando que eu não sirvo pra você Dizem que eu não presto, só me letem confusão Querem nos afastar e acabar Nosso amor tira você de mim O nosso amor Todos querem por um fim Querem nos afastar Tira você de mim O nosso amor Todos querem por um fim Querem nos afastar Tira você de mim Eu amo você Não importa o que vão dizer Eu quero só você Eu quero só você Eu amo você Não importa o que vão dizer Eu quero só você Eu quero só você Ele te incertezze Ele te incertezze O que todos querem é só separar nós dois Você é o que eu quero e vou continuar te amando Eu não tô nem aí pro que os outros vão dizer O que a gente sente ninguém tem nada a ver Todos ficam falando que eu não sirvo pra você Dizem que eu não presto, só me metem confusão Querem nos afastar e acabar com nosso amor Tira você de mim Eu amo você Eu amo você E não importa o que vão dizer Eu quero só você Eu quero só você Eu amo você E não importa o que vão dizer, eu quero só você Eu quero só você Alô S.A.S. Maracaraú, alô Priscila Mari Você é Mari Fernandes Alô Alessandro Arte, alô Pira Vejo nos seus olhos uma luz azul Quando você olha pra mim Sei que não é fácil, mas eu tenho que aceitar Vem, vem, meu grande amor Alice, ô Alice Você é tudo o que eu sempre sonhei Alice, vem, meu grande amor Quero ficar com você Vejo nos seus olhos uma luz azul Quando você olha pra mim Sei que não é fácil, mas eu tenho que aceitar Vem, vem, meu grande amor Alice, ô Alice Você é tudo o que eu sempre sonhei Alice, vem, meu grande amor Quero ficar com você Alice, ô Alice Você é tudo o que eu sempre sonhei Alice Vem, meu grande amor Alice, vem, meu grande amor Vem, meu grande amor Eu quero ficar com você Alice Alice